E olha só, já estamos tendo alguns ataques aqui, parece que um grupo desse Eratossauro está tentando atacar ali o Deino Ih rapaz, acabaram de derrubar o Dimetrodon aqui ó, eita nossa, saíram correndo Eu vou tentar pegar um deles e aproveitar né, claro Tá cansado né amigo? Toma, quase, aquele ali ó Toma, peguei, acertei, aí, eliminei, beleza, manda ameaça agora Sai pra lá, o Cerato nem bola deu velho Eliminei aqui o amigo dele, vamos devorá-lo agora, perfeito Daí a gente já pode sair daqui assim que degustar completamente da carcaça E a pauleira tá rolando lá ó, nossa, derrubaram o Cerato Já terminei aqui de me alimentar, vou descansar um pouquinho agora pra seguir viagem Então, eu estava chegando aqui nessa carcaça e olha só o que tem do outro lado ali ó Não sei se ele vai querer me caçar, me atacar, não sei, tô de olho Vou mandar ameaça, já que a gente tem uma carcaça aqui do lado né Não, não é uma desculpa só pra atacar ele Tá, ele tá na dele ali pelo menos Lá em cima acabou aparecendo um Tiradossauro Rex eu acho Eu tô olhando pra cá E aí, qual vai ser, vai me atacar ou vai ficar aí de bobeira Tá no meu território rapaz Vou tomar uma água aqui que eu já tô ficando com sede Tá, tá descendo ali o Tiradossauro Opa Acho que vai ter uma batalha aqui ó Eles tão se visualizando Eu não sei galera, de repente vai ficar por isso Momentos de tensão agora Ninguém quer se atacar, todo mundo só encarando o outro Vou mandar ameaça pro Rex Eita nossa, passou um morcego do nada Ó, o Rex mandou ameaça E aí Rex Isso, vai pra trás O Rex dando ré ali Ó, olha só, ameaça Ó o cara olhando pra cima, véi Mandando uma dança pra mim Vou mandar uma sacudida pra ele aqui Mandou também, beleza Tá, ele tá de boa E o morceguinho aqui tá tomando água De repente o morcego dança Aí ó Ó, 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 ó Morcego correu É brincadeira morcego Fica tranquilo Eita nossa, tem um Wyver lá Ó, o morcego aqui, véi Eita, que isso Tentou me atacar Qual é? Eu nem te ataquei nem nada Eita, passou do rasante Caraca, maluco Chegou o Wyver aqui Começou a atacar Derrubou Que isso, véi Derrubou o morcego do nada Comei aqui o morcego, né Beleza Muito obrigado aí, Wyver O cara simplesmente Eliminou o morcego E foi embora É muito Shad Eu terminei ali As minhas carcaças E cheguei nesse laguinho Aqui em cima Pra ver se eu encontrava Sei lá Algum mosasauro Ou alguma dificuldade Maior pra gente Mas parece que tá Bem tranquilo aqui Aquele tiranossauro rex Tá chegando aqui Inclusive Aquele que Mandou amizade Pra gente Acho que ele tá aqui Até, ó Deixa eu ver Ó lá, ó Passou Acabou não chegando E na real Eu acho que tá tendo Uma batalha lá na frente Porque tem um espinossauro Que tá dando Mordida no Anodontossauro E os outros ali Tão mandando amizade Eu tava passando aqui E olha o que eu encontrei Temos um Noviana agachado Ele tá dando ré Cuidado pra não cair aí, rapaz Calma, só tô andando aqui Fica tranquilo Ficou com medo? Até parece que eu ia atacar ele Tô seguindo pra cá agora Pra ver se eu encontro Algum outro lago Algum outro local Pra gente Eu queria na real Caçar um mosassauro Mas tá difícil de encontrar Os lagos aqui Eles são meio pequenos Então é difícil Algum mosassauro Ou até algum réptil marinho Conseguir se criar Acabei de chegar aqui E o Tiranossauro Rex Já eliminou um Deinônico Eu acho Deu um pisão No coitado Tá dando ré Eu não sei porquê Mais um que tá dando ré Mandar amizade pra ele Calma Aqui, ó Uma sacudida básica Chegou aqui um Que isso? Um purussauro? Maluco Parece bastante Isso Amizade, amizade Ó o Rex lá, ó Só tá olhando O Rex não tá entendendo nada Tá, o purussauro ali Modificado geneticamente Tá olhando pra cá Tá mandando ali os grunidos Não sei se ele tá ameaçando Parece Olha isso Mandar ameaça pra ele Eu nem sei se o cara tá ameaçando E o Rex cada vez dando ré Calma Não grito Opa Ô, calma Calma Não precisamos entrar em combate Tá, calma Ó o Rex indo Ó o Rex indo Beleza Vamos lá então Ih Aí, ó Mordi Tranquilo Aí Vou dar um sangramento Nesse purussauro modificado Ele tá dando rabada, velho Tá brabo Calma, calma, calma Aí, deu pisão nele Beleza Vamos dar o giro aqui Aí, ó Acertei Aí Eliminamos Boa Boa Aê Vitória Conseguimos eliminar aqui o purussauro Ele já deu um grito de vitória E o tiranossauro Rex parece que entrou em combate com outro purussauro modificado Tá dando grito lá na beiradinha Tem que cuidar porque pode cair, hein Já vi um noviana quase caindo Ó, o cara tá mandando amizade pra ele Tá pedindo clemência Calma que eu tô chegando aqui, ó Vou atacar, o cara nem vai ver, ó O cara nem vai ver Boa Aí, cheguei Já dei o ataque É isso aí Ai Aí, tem que cuidar Tô tentando Aí, ó Nossa, velho Tomei uma mordida louca aqui agora Já que esse Rex não tá vindo Eu poderia lutar sozinho com esse purussauro aí Vamos dar amizade Ó, amigo Vamos ver se ele vai aceitar Passou o Cerato aqui do lado Ó Calma, amizade Eu sei que a gente lutou Mas fica tranquilo Agora a gente é amigo Tiranossauro até mudou de identidade Tá com outra skin agora Eu vou sair daqui, galera Vamos deixar esses aí sozinhos Já batalhei bastante Não tem porquê mais a gente entrar em combate Vou embora agora Eu estou indo aqui agora Acredito eu Que pra aquela parte do desfiladeiro Onde tem uma praia lá pra baixo Eu estou me recuperando também Devido a batalha contra o purussauro Geneticamente modificado E eu estou sendo atacado Ué Olha só aqui, velho Toma Do nada veio um bicho Começou me atacar Essa jaguatirica aí Toma Quase peguei Vamos correr aqui, ó Lá vai vir Toma Dei um chute Acertei Ó Toma Outro chute Ó Ó a mordida Ela está tentando colar em mim Vou ficar agachado aqui Vamos ver Ó Toma Agora eu vou comer, né? Aproveitar Do nada, velho Tá bom, né? Vamos seguindo aqui o riozinho Como eu falei Eu acho que se eu descer aqui Eu consigo chegar lá Vai ser o meu objetivo final Tem um quetzal passando aqui Deu um rasante E ele está ferido Pelo que deu para ver Pelo menos parecia que estava sangrando Eu vou correr para cá Eu não quero enfrentá-lo Vamos deixar ele ali Seria bem fácil eliminá-lo, né? Mas Como ele está machucado também Mas não tem porquê Já estou cheio Estou tranquilo E Acabamos chegando aqui no desfiladeiro Só que Só que tem um pequeno probleminha Aquele rio na verdade não chegava até lá embaixo Eu vou ter que me atirar, eu acho Galera, eu acho que vai dar para pular daqui Perfeito Aí eu vou ficar na praia ali mesmo Aquela prainha ali Será que dá aqui assim, ó? Acho que aqui dá, galera Estou devidamente descansado E Vambora Foi Saltei Nossa, maluco, a altura Será que vai dar? Consegui Aê Quase que eu bati na pedra, velho Maravilha Agora Conseguimos chegar aqui do outro lado E vamos ficando Por aqui E bom, pessoal É isso aí então Muito obrigado a todos Espero que vocês tenham gostado Se divertido Não esqueça aí De deixar o seu likezão E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Lembrando também Que temos o Seja Membro do canal Então caso você queira ser um membro É só seguir o que diz na descrição Ou no tópico fixo Beleza? Valeu a todos Muito obrigado Até mais e tchau Fuuuui Tchau 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 Tchau